Fala, meu querido aluno do nono ano! Estamos aqui na nossa aula 6, aqui ó, professora Carol Alves, vamos continuar o nosso conteúdo programático desse ano, né? Continuando aí, nossa aula 6, nós vamos falar sobre racionalização. Pessoal, o que é racionalização? Ó, racionalização é o seguinte, gente, nós temos um combinado em matemática. Em matemática, a gente não aceita de forma alguma o denominador com duas condições. Primeiro, sendo igual a zero, a gente não vai aceitar. E segundo, a gente não aceita no nosso denominador, né, a nossa raiz lá embaixo. Quando tiver uma raiz numa fração lá embaixo no denominador, eu não posso deixar essa raiz, tá? Eu só aceito essa raiz se ela estiver sobre a fração toda, vindo primeiro do numerador para o denominador, tá? Então, se ela estiver sobre tudo, ok. Se ela estiver só sobre o numerador, ok. Mas se ela estiver só lá no carinha de baixo, no denominador, eu não aceito isso. Bem, vamos lá. Por que, gente, que eu não aceito? Porque, no caso, vai representar um número irracional. E, na verdade, a fração, a gente precisa da fração sendo um número racional, tá? Então, representando um número racional ali, bonitinho. Então, ó, racionalizar significa transformar um denominador que é um número irracional, né, que não tem solução, uma raiz que não tem a solução ali, para um número racional. Por quê? Para a minha fração, que é um número racional, fica toda, né, ficar toda racional mesmo, com a raiz, né, em evidência ali, lá em cima no nosso numerador. Presta atenção aqui, ó. Se eu tiver 2 raiz de 2 lá embaixo, o que que eu faço? Tampo isso aqui. Finge que isso aqui não existe. Olha só para o 2 raiz de 2. Era isso que tinha. Aí eu falo, para, 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 para tudo. Eu não vou aceitar raiz de 2 ali embaixo. Então, o que que eu faço? Eu multiplico... Isso aqui é o caso de racionalização simples, tá? Eu multiplico tanto o numerador quanto o denominador pela raiz que estava lá embaixo. Qual é a raiz? 2. Raiz de 2. Beleza. Então, eu vou multiplicar 2 por raiz de 2 e raiz de 2 por raiz de 2. 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2 mesmo. Tranquilo. Raiz de 2 vezes raiz de 2? Pensa. Dá raiz de 4 e a raiz de 4 é 2. Racionalizei. Aqui, eu ainda ia simplificar, né, cortar esse 2 com esse 2 daqui de baixo e já está tudo certo. Mas vamos deixar assim que o importante é você entender primeiro racionalização, beleza? Então, racionalizando nossa expressão, está aqui, ó. Nossa fração está aqui, ela racionalizada, bem bonita, tá bom? Então, vamos lá. Mas, Carol, eu não entendi. Vamos de novo aqui, vamos numa... no outro tipo. Carol, e se a raiz tiver lá, ó, a raiz toda, tá? Raiz de 5 e raiz de 7. Como é que eu faço? Bem, se a sua raiz do denominador não tem solução, né, se ela não tem solução, ela está ali como um número irracional, que é o caso da raiz de 7, eu não vou aceitá-la de forma alguma no denominador, tá? Então, o que que eu faço? Eu vou multiplicar pela raiz, separo as raízes, ó, ficou raiz de 5 e raiz de 7. E aí, o que que eu faço? Eu multiplico a fração toda pela raiz de lá de baixo, tá? Que era raiz de 7. Então, vai ficar raiz de 5 vezes raiz de 7, raiz de 7 vezes raiz de 7. A raiz de 5 vezes raiz de 7 dá raiz de 35, que não tem solução, você vai deixar assim mesmo. E a raiz de 7 vezes a raiz de 7 dá raiz de 49, que é 7 no final, beleza? Já fechou aqui, não podemos mexer mais, tá? É isso aí que a gente tem como resultado, essa fração está racionalizada. Tranquilo? Bem, mais um exemplo eu trouxe pra você, exemplo simples aí, ó, eu tinha lá a minha fração inicial, era qual? Vou chegar aqui, ó, minha fração inicial era essa, 1 raiz de 3, beleza? Aí, o que que eu faço? Olho pra minha raiz lá embaixo, não tem solução, raiz de 3, você sabe qual é? De cabeça assim, ó, sem aproximação? Não, sabe por quê? Porque ela é irracional. Sem aproximar, não tem como eu calcular, não tem uma raiz exata. E é por esse motivo que eu vou racionalizar. Eu chego aqui, ó, 1 vezes raiz de 3, 3 raiz de... raiz de 3 vezes raiz de 3 e vou multiplicar. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3, coloquei ali no denominador. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, tá? E beleza, como vai ficar? Vai ficar raiz de 3 sobre 3, porque 3 é raiz de 9. Pronto, tirei daqui do meu denominador o número irracional e ele agora tá só no meu numerador, aí não tem problema nenhum. Tranquilo, galera? Bem, mas Carol, calma, e se eu tiver uma expressão, se eu tiver ali uma expressão entre raízes, uma expressão entre um número e uma raiz, o que que eu vou fazer? Vamos lá, então. Eu vou demonstrar mais casos em sala, fique despreocupado, você que vai acompanhar pelo simultâneo ou você que estará no presencial, fique tranquilo. Eu vou demonstrar mais casos desse, tá? A gente vai estudar muita racionalização ainda pra gente conseguir pegar aí o jeito da coisa. Mas o que eu quero que você entenda é que eu não vou aceitar, olha lá, no início, eu não vou aceitar aqui raiz com número irracional. Se fosse raiz com solução, ó, se fosse raiz de 4 menos a raiz de 9, beleza, eu ia aceitar. Raiz de 25 menos a raiz de 16, 3, suave também, ia aceitar. Mas como eu não tenho solução pra raiz de 3 nem pra raiz de 2, o que que eu faço? Eu chego aqui e vou multiplicar tanto, multiplicar tanto o cara de cima quanto o cara de baixo pela operação inversa do cara que tá ali. Vamos lá, o cara que tá ali embaixo tá raiz de 3 menos a raiz de 2, correto? Então eu vou multiplicar o numerador e o denominador por, pela operação contrária, pela operação inversa. Qual a operação inversa da diferença? A soma. Então eu vou chegar lá, ó, raiz de 3 mais raiz de 2, raiz de 3 mais raiz de 2. Faço essa operação, fazendo a operação o que que eu consigo? Onde eu consigo chegar? Eu consigo chegar aqui, ó, num produto que vai anular as raízes. E olha o que acontece, ó, 3 menos 2 some, por quê? Porque dá 1, por isso que eu sumi o denominador daqui. E ali em cima, 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3, 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. E por isso que eu fico com esse resultado. Tranquilo, tranquilo, galera? Bem, racionalização é isso. Por que que eu uso, vamos lá, estabelecendo aí o nosso combinado, por que que eu uso racionalização, voltando pra você anotar lindo e belo? Eu uso racionalização pra retirar da minha fração o número irracional. Então eu só vou usar racionalização quando o número irracional estiver lá no denominador, no carinha de baixo, beleza? Bem, Carol, mas e se for uma raiz que tenha solução? Se for, por exemplo, lá no meu denominador, a raiz de 25? A raiz de 25 você sabe, a raiz quadrada de 25 é 5. Então se eu sei o valor daquela raiz quadrada, eu não preciso racionalizar, porque eu consigo traduzi-la em um número, correto? Então a partir do momento que eu não sei a raiz exata, aquilo ali é um número irracional, tá bom? E por isso, quando esse número estiver lá no meu denominador, eu racionalizo. O que que é racionalizar? Tornar aquele número racional. Beleza, gente? Então foi isso. Nessa aula nós aprendemos racionalização. Se você tem alguma dúvida, fala comigo lá no Teams, né? Sinaliza na nossa aula, não deixe fazer os nossos exercícios sinalizados aqui no roteiro e ó, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.